Aplausos Meu amor, essa é a última oração Pra salvar seu coração Coração não é tão simples quanto pensa Nele cabe o que não cabe na dispensa Cabe o meu amor Cabe em três ideias inteiras Cabe uma pente inteira Cabe nós dois Cabe até o meu amor Essa é a última oração Pra salvar seu coração Coração não é tão simples quanto pensa Nele cabe o que não cabe na dispensa Cabe o meu amor Cabe o meu amor Cabe em três ideias inteiras Cabe uma penteadeira Cabe nós dois Cabe até o meu amor Cabe até o meu amor Cabe uma penteadeira Cabe em três ideias inteiras Cabe em três ideias inteiras Cabe a minha mãe Cabe em três ideias inteiras Cabe até o meu amor